Muito bem. Shaddai. Shaddai é a divindade das montanhas. Ele era o chefe do panteão do sul de Canaã. El era o chefe do panteão de Ugarit e Fenícia, que fica ao norte de Canaã. Shaddai era a divindade e chefe do panteão dos povos do sul de Canaã, conhecidos como Abramitas. Números 24 fala de Shaddai. Nós vimos que Balão cita Shaddai. Shaddai é uma divindade das tradições do sul, de Judá. E Javé assume o lugar de El Shaddai para os judaítas. Posteriormente, Javé vai ser descrito como que assumindo as características de El Shaddai. Gênesis 17, 1. Foi El Shaddai que se manifestou para Abraão ali. E vamos ler lá Êxodo 6, versículos 3 e 4, por favor? E realmente a tradução esconde, porque ali está que aparecia Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. Mas pelo meu nome não me dei a conhecer a eles. Então, aqui, o que está acontecendo? Então, veja, por esse texto, esse texto está dizendo que Javé e Shaddai são a mesma divindade. Então, esse texto de Êxodo é um texto pós-exílico. Por quê? Porque é exatamente a tentativa da elite sacerdotal de juntar Shaddai e Javé, dizendo que é tudo Javé, só que com outro nome. Então, é essa tentativa de fazer Javé assimilar todas as características das outras divindades. A maioria das versões da Bíblia traduzem El Shaddai como Deus Todo-Poderoso. Provavelmente, porque se pensou que Shaddai veio de um verbo, uma raiz verbal, Shaddadad, que significa dominar ou destruir, pressupondo que Javé tenha assimilado as características de El. Shaddadad, significa seio, em hebraico. E o plural de seios é Shaddai. Lá no texto de Salmo 22 diz, mas foi você quem me tirou do ventre, você me manteve seguro no seio de minha mãe. Shaddad, ali tem a palavra Shaddad, que é o singular. Plural Shaddai. Então, a palavra daim também significa suficiente. Shaddai, para alguns pesquisadores, assim indica suficiência e nutrição a partir do seio de uma mãe. O nome El Shaddai aparece na Bíblia em Gênesis 17, 1, quando a divindade aparece a Abraão, dizendo-lhe que ele está sendo abençoado para se tornar pai de nações. Então, esse nome El Shaddai indicou a Abraão que a divindade, não apenas paterna, mas também materna, estaria ali para alimentar e sustentar as muitas crianças que estavam prestes a nascer, concedendo-lhes fecundidade. Esse tipo de fala, como de Gênesis 17, 1, vindo de uma divindade, é muito comum nos textos dos cultos da fertilidade das culturas antigas. A gente encontra muito isso nos textos. É também na bênção de Jacó, dada em Gênesis 49, 25. Interessante que ele repete, de seios e ventre. Mas veja aqui, cita El Shaddai e cita as bênçãos dos seios e do ventre. É uma divindade que nutre e amamenta. E essa temática é muito importante em toda a Bíblia.